Olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, eu quero mostrar como estão atualmente os atores e atrizes do elenco da primeira versão da novela Renascer com Idade e Aparência Atualizadas. Além disso, você vai saber quais atores e atrizes dessa novela já nos deixaram. Por favor, me ajude a bater uma meta de mil likes neste vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações para receber os nossos próximos conteúdos em primeira mão. Que nota você daria para esse grande sucesso de Benedito Rui Barbosa e qual é o seu personagem favorito da trama? Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o nosso vídeo. Que Deus te abençoe. Leonardo Vieira interpretou José Inocêncio na primeira fase da novela. Ele tinha 25 anos quando fez o papel. Seu último trabalho na televisão foi na novela Os Dez Mandamentos, como Balaão, em 2016, na Record. Leonardo Vieira é membro do movimento Humanos Direitos. Ele é abertamente homossexual. Vieira casou com Leandro Fonseca no dia 4 de julho de 2018, após oito anos de relacionamento. Patrícia França foi quem deu vida a Maria Santinha, o grande amor da vida de Zé Inocêncio. Ela morre ainda na primeira fase da novela. A atriz estava com 22 anos quando trabalhou na produção. Sua atuação mais recente na telinha foi na novela Gênesis, interpretando Bila, na Record, em 2021. Atualmente, a artista está com 53 anos. Antônio Fagundes viveu José Inocêncio, na segunda fase da produção. O ator carioca estava com 44 anos de idade quando trabalhou no folhetim. Seu último trabalho na televisão foi na série Independência, no papel de Dom João VI, na TV Cultura, em 2022. O talentoso artista de 75 anos namora com a atriz Alexandra Martins desde 2007, e os dois se casaram em 2016. Alexandra é 30 anos mais nova que Fagundes. Marcos Palmeira fez João Pedro, filho rejeitado de José Inocêncio. Na época da produção, Palmeira estava com 30 anos de idade. Após viver um grande sucesso no remake de Pantanal em 2022, o ator está no ar no remake de Renascer, agora em 2024, na pele de José Inocêncio. Marcos Palmeira está com 61 anos de idade. Adriana Esteves viveu a enigmática e vingativa Mariana, que despertou a paixão em João Pedro e José Inocêncio. Quando ela trabalhou na produção, estava com 24 anos de idade. A talentosa atriz estará compondo o elenco da próxima novela das nove, Mania de Você, na Globo, substituindo o remake de Renascer. E está prevista para estrear em setembro deste ano. Adriana Esteves tem 55 anos de idade. Marco Rica, aos 33 anos, interpretou José Augusto, filho mais velho de José Inocêncio. Entre seus trabalhos mais recentes, estão as séries As Aventuras de José e Durval, como Mário Antônio, em 2023, e Justiça 2, interpretando Nestor, em 2024. Ambos os trabalhos, no Globoplay. Atualmente, Marco Rica está com 62 anos de idade. Tarcísio filho estava com 29 anos quando deu vida ao mimado José Bento, o segundo filho de José Inocêncio e Maria Santa. O ator que estreou na televisão na novela Coração Alado, em 1980, atuou recentemente na série Novela, interpretando Walter, estreada em julho de 2023, no Prime Video. O ator está com 60 anos de idade. Talmaturgo Ferreira esteve no elenco da trama, vivendo José Venâncio, o filho mais velho de José Inocêncio. Na época, ele estava com 37 anos. Sua atuação mais recente foi na série B.O., como Alcebia de Espardal, em 2023, na Netflix. Talmaturgo está atualmente com 68 anos de idade. Patrícia Pilar deu vida à oportunista Eliana, aos 29 anos. Sua última novela foi Salve-se Quem Puder, como ela mesma, em 2020, na Globo. Atualmente, Patrícia Pilar está com 60 anos. Paloma Duarte esteve na pele da garota de Rua Teca. Sua idade na época da produção era 16 anos. Sua novela mais recente foi Além da ilusão, como Heloísa Camargo, na Globo, em 2022. Ela também esteve no talent show culinário Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, em 2023, na referida emissora. A artista está com 47 anos de idade. Erson Capri interpretou o vilão Teodoro na segunda fase da novela. O ator estava com 42 anos de idade quando fez o papel. Entre suas últimas atuações estão a novela Órfãos da Terra, como Sheik Aziz, em 2019, na Globo, e a série Novela, no Prime Video, em 2023. O talentoso artista está atualmente com 73 anos. Eliane Giardini deu vida à sofrida Yolanda, mais conhecida na novela como Dona Patroa, esposa de Teodoro. Sua idade na época da trama era 41 anos. Seu trabalho mais recente na televisão foi na novela Terra e Paixão, na pele de Ágata Moura, na Globo, em 2023. Atualmente, a atriz está com 72 anos. Arlete Pinheiro Monteiro Torres, mais conhecida como Fernanda Montenegro, foi quem deu vida à inesquecível Jacutinga, dona do bordel. Quando ela interpretou a personagem, tinha 64 anos. Sua última novela foi O Outro Lado do Paraíso, na pele de Mercedes. Atualmente, a talentosa atriz está com 95 anos. Luciana Braga era Sandra, esposa de João Pedro. A atriz estava com 31 anos quando deu vida à personagem. Sua última novela foi Éramos 6, como Zulmira, na Globo, em 2020. Luciana Braga está atualmente com 62 anos. Aos 40 anos, Cacá Carvalho interpretou Venâncio, pai de Maria Santinha. Seu último trabalho na televisão foi na série Independências. Como Barão, na TV Cultura, está com 71 anos. Ana Lúcia Torre interpretou Quitéria. Nessa época, a artista estava com 48 anos. Seu trabalho mais recente na televisão foi na novela Fuzuê, como Mercedes Pereira, na Globo, em 2024. Está com 79 anos de idade. Osmar Prado interpretou o inesquecível Tião Galinha, funcionário da fazenda de Teodoro. Ele estava com 46 anos quando encarou o papel. Ele esteve no remake de Pantanal como Velho do Rio, em 2022, sendo esse seu trabalho mais recente na televisão. Ele está com 77 anos. Teresa Seiblitz fez Joana, esposa de Tião Galinha, aos 29 anos. A atriz está escalada para atuar na série Justiça 2, no papel de Santana, e está prevista para estrear em abril deste ano. Teresa está atualmente com 60 anos de idade. Jackson Costa foi o ator que fez o papel do Padre Lívio. Sua idade, na época, era 25 anos. Sua última novela foi Segundo Sol, na pele de Lourival, na Globo, em 2018. Ele está com 58 anos de idade. Jackson Antunes interpretou o matador de aluguel Damião, quando estava com 33 anos. Atualmente, aos 64 anos, está no remake de Renascer, interpretando Deocleciano. Isabel Filardes viveu Ritinha, esposa de Damião. Sua idade, na época da produção, era 20 anos. Sua última novela foi Fuzuê, interpretando a juíza Dulcinea, na Globo, em 2024. Atualmente, a atriz está com 51 anos. Roberto Bonfim interpretou Deocleciano, amigo fiel de José Inocêncio. O ator estava com 48 anos quando fez o papel. Sua última atuação em novelas foi em 2021, quando interpretou o coronel Ambrósio, em Nos Tempos do Imperador. Atualmente, o ator está com 79 anos. Betchertal interpretou Nena, esposa de Belarmino, vivido pelo saudoso José Wilker. Ela estava com 43 anos quando trabalhou no folhetim. Seu último trabalho na televisão foi uma participação especial na novela A Regra do Jogo, fazendo a mulher que briga com Atenas, na Globo, em 2016. Atualmente, Betchertal está com 74 anos. Rita Santana interpretou Flor, esposa de Jupará, na primeira fase da novela. Na época, a atriz estava com 24 anos de idade. Renascer foi sua única novela. Porém, ela já participou de filmes e peças de teatro. Longe da televisão, Rita é professora licenciada em Letras na UESC e tem 55 anos. Cosme dos Santos deu vida a Azinho Jupará, filho de Jupará e Flor. O ator estava com 38 anos quando fez o papel. Sua novela mais recente foi Elas por Elas, como Evilásio, na Globo, em 2023. O artista está com 69 anos de idade. José de Abreu interpretou o detetive Egberto, contratado por Eliana. Na época, o ator estava com 47 anos de idade. Sua novela mais recente foi Mar do Sertão, como Coronel Tertúlio, na Globo, em 2022. Sua idade atual é 68 anos. Agora vamos homenagear os atores e atrizes dessa novela de grande sucesso, que, infelizmente, já nos deixaram. No final do vídeo, me conte qual deles deixou mais saudade. José Wilker interpretou o vilão Belarmino, que acaba morto numa tocaia. O ator tinha 47 anos quando fez o papel. Sua derradeira novela foi Amor à Vida, como Dr. Herbert Marques, em 2013, na Globo. Infelizmente, o artista faleceu aos 67 anos, vítima de infarto fulminante. Gésio Amadeu foi o ator que deu vida ao Jupará, amigo de Zé Inocêncio. Quando trabalhou na produção, ele estava com 46 anos. Sua última novela na Globo foi Velho Chico, interpretando Chico Criatura, em 2016. Além disso, ele também participou das séries Bulgados, no canal por assinatura Gloob, em 2019, e Sala dos Professores, em 2020. Gésio Amadeu morreu aos 73 anos, vítima de Covid-19. Luiz Carlos Arutin foi quem viveu o personagem libanês Rashid. O ator tinha 60 anos quando atuou na produção. Sua última atuação foi no extinto programa da Globo, Você Decide. Faleceu aos 62 anos, no dia 8 de janeiro de 1996, vítima de asfixia, após inalar fumaça causada por um incêndio em seu apartamento. Aos 61 anos de idade, Chica Xavier interpretou Inácia, governanta da casa de José Inocêncio. Seu último trabalho na televisão foi na novela Cheia de Charmes, em 2012, na Globo, interpretando Cleonice. Faleceu aos 88 anos, no dia 8 de agosto de 2020, vítima de câncer de pulmão. Regina Dourado interpretou Morena, esposa de Deocleciano, aos 40 anos de idade. Sua última novela foi Caminhos do Coração, como Donatina, em 2007, na Record TV. Faleceu aos 60 anos, no dia 27 de outubro de 2012, vítima de câncer de mama. Nelson Xavier viveu no Orberto, dono da venda, onde todos param para comprar algo, tomar uma bebida ou conversar. O ator estava com 52 anos quando atuou na trama. Sua última atuação na televisão foi na novela Babilônia, como Sebastião, na Globo, em 2015. Faleceu aos 75 anos, no dia 10 de maio de 2017, vítima de câncer de pulmão. Jofre Soares interpretou o Padre Santo, que está sempre viajando para atender as necessidades das fazendas. O artista estava com 75 anos de idade quando viveu o personagem. Sua última novela foi As Pupilas do Senhor Reitor, como Álvaro, em 1995, no SBT. Faleceu aos 77 anos, no dia 19 de agosto de 1996, em decorrência de leucemia. Leila Lopes interpretou a professora Lu. Ela tinha 34 anos quando fez o papel. Sua última novela foi Entre o Amor e a Espada, na pele da Condessa de Iguaçu, em 2001, na TVE, no Rio de Janeiro. Leila Lopes morreu aos 50 anos, no dia 19 de dezembro de 2009, após cometer suicídio. Grande Otelo fez uma participação especial, interpretando Chico, pai de Ritinha, quando estava com 78 anos. Pouco tempo depois, o ator faleceu com a mesma idade, após sofrer um infarto fulminante. Cécile Thierry também fez uma participação especial ao dar vida ao delegado Olavo. O ator estava com 50 anos quando viveu o personagem. Sua última atuação na TV foi na série Se Eu Fosse Você, interpretando o Sr. Albuquerque, no canal Fox Brasil, em 2013. Morreu aos 77 anos, no dia 9 de outubro de 2020, vítima da doença de Parkinson. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.